Mais um problema histórico que nossa administração enfrenta e resolve. Aqui são os viadutos duplicados do contorno norte. Estamos na região do Conjunto Requião e são oito viadutos ao todo. Resolvendo esse problema que tanto trouxe preocupação para toda a nossa população e para o trânsito em geral. A empresa já faz toda a infraestrutura de pré-moldado fora das obras e só traz então para fazer a montagem. Estamos num processo rápido e em breve Maringá terá então o seu viaduto do contorno norte totalmente duplicado.